Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma vídeo aula de teclado? Bom, a gente aprendeu as escalas de Dó maior, Sol maior e Ré maior e hoje eu vou mostrar para vocês dois acompanhamentos para cada uma dessas escalas, tá bom? São acompanhamentos pensando em compassos de três tempos. Então, a escala de Dó maior, o acorde dela, a gente tem a nota Dó, Mi e Sol. Então, eu posso fazer esse acompanhamento, pensando sempre nessas três notas. A mesma coisa eu posso fazer com a escala de Sol maior. E eu posso fazer a mesma coisa com o acorde de Ré maior. Tudo bem? Bom, agora a gente vai fazer uma outra variação de acompanhamento. É o acompanhamento de valsa. Então, na tonalidade de Dó maior, pensando no Dó, no Mi e no Sol, como ficaria? Observa que eu estou pensando em três tempos. 1, 2, 3 1, 2, 3 Sol 1, 2, 3 E Ré Então, recapitulando, nós vimos para o acorde de Dó maior Esse acompanhamento E esse acompanhamento Sol maior E E para o Dé maior Vamos exercitar esses acompanhamentos Para que depois a gente consiga colocar melodias na mão direita Enquanto a gente faz esses acompanhamentos com a mão esquerda Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau